Olá amizade linda! E aí, tá tudo joinha com você? Olha aqui Claudinha passando hoje pelo canal. Pessoal, hoje eu trago pra vocês uma receita super crocante. Eu trago hoje lascas de polvilho. É uma receita sem glúten, sem leite. Olha, maravilhosa aí pra nós. Vamos ao preparo da receita? Aqui numa tigela eu adicionei uma xícara de polvilho azedo. Acrescentei um ovo. Vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite. Vou temperar aqui, ó, com uma pitada de sal. Aqui eu tenho páprica doce, orégano e lemon pepper. Aí você coloca aí os temperinhos da sua preferência, tá? E agora eu vou misturar. E agora eu vou acrescentar 70 ml de água em temperatura ambiente, tá? Água filtrada. E agora é só misturar. Aí agora, pessoal, eu peguei uma forma aqui, a maior que eu tenho aqui, ó. E vou despejar a massa. Olha a amizade linda. Aí eu dividi aquela massa em três forminhas, ó. Porque ela tem que ficar a massa bem fininha, pra poder ficar crocante. E agora, ó, partir o forno pré-aquecido em 200 graus. Vou ter que colocar uma de cada vez. Olha isso, amizade linda, ó. Depois de dez minutos, ó. Eu aumentei pra 250 graus, tá? Ó. Ó, pessoal. As três placas, ó, estão aqui, ó. Ele é só entre 12 a 15 minutos, tá? Aí se quiser colocar um pouquinho mais de tempero, ó. Orégano, páprica. Aí aqui o limão. O limão pepper. Misturadinho. Aí, ó. Vou provar aqui, ó. Ó, escuta o croc, ó. 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 Pessoal, façam essa receita, porque ficou incrível. E aí, Beto? Nossa, passa como um salgadinho daqueles de pacote, ó. Hum, e saudável, né? Nota mil. Os mais fininhos, tá bem cocante. Tá, tá, tá. Tá delícia, tá gostoso.